Olá, tudo bem? Eu sou Ives Dantas e sou colaborador do canal do professor Jalbert Fernandes. E nessa série de vídeos, nós iremos resolver as questões voltadas para a engenharia elétrica do Enad para oferecer para você a melhor preparação. A primeira questão que nós vamos debater hoje é uma questão do Enad 2017 que fala do conceito de capacitores. Então, essa questão fala de dois capacitores que têm dois dielétricos, um de valor de constante Y1 e outro de valor Y2. É uma questão do Enad 2017 e pede para a gente analisar o que é correto afirmar. Então, a gente vai verificar o que é correto afirmar com base no estudo envolvendo capacitores. Para entender o que a questão se pede, nós precisamos compreender qual é o conceito de capacitor. Então, o capacitor vai ser um dispositivo que vai armazenar carga a depender do circuito em que ele está inserido. Então, um capacitor é feito de uma placa positiva. Então, a gente tem uma placa positiva, vamos assim representar, e uma outra placa negativa. E entre essas placas existe o dielétrico, que é o que a gente chama de isolante. Então, a gente tem aqui o dielétrico, que também pode ser chamado de isolante. Então, esse capacitor é esse dispositivo aí, ele armazena carga elétrica, ele tem capacidade de armazenar carga elétrica. E a gente sabe, né, por meio da eletricidade, do estudo da eletricidade, que o campo elétrico, ele sai da placa positiva, né, e se direciona para a placa negativa. Então, o campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele tem essa orientação aqui, ó, do positivo para o negativo. Então, nós já sabemos que esse campo elétrico, ele influencia aqui nesse fator dessa capacitância, né. Então, esse material que está aqui no meio, a gente representa ele na equação como sendo essa letra grega aqui, tá, que significa dizer constante dielétrica, tá, constante dielétrica, que é o épsilon, constante dielétrica. Então, a gente tem essa primeira situação aqui. Então, o material que está entre as placas, ele influencia na capacitância do capacitor. E o que é uma capacitância? É a capacidade que ele tem de armazenar carga. Então, esse fator aqui, né, é o fator que nós chamamos de capacitância. E essa capacitância, ela é medida na unidade de Faraday, tá. Geralmente, nanofaraday, microfaraday, picofaraday, tá, são unidades bem pequenas. Um Faraday já é um valor considerado alto, tá. E aí, esse capacitor, ele tem uma certa dimensão. Ele tem uma área, né, que é representada por essa equação. Então, o que é que significa dizer? Que quanto maior for essa área, maior vai ser a capacidade do capacitor de aumentar as cargas. E essa distância D é justamente essa distância que está entre as placas. Entre a placa positiva e a placa negativa. Então, a gente pode dizer que é uma distância, né, de separação entre eles. Então, esses são os fatores que vão influenciar na capacitância. Ou seja, o dielétrico que está entre eles, a área no qual esse capacitor possui e a distância que está entre as placas. Se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto, aqui no canal do Professor Jalbert, nós temos uma playlist completa de eletricidade e magnetismo, no qual nós também temos essa parte de capacitores, tá. Mas isso daqui já é o suficiente para nós resolvermos a nossa questão. Então, nós precisamos saber que a capacitância é diretamente proporcional à constante dielétrica, ela é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância. Mas antes de resolvermos a questão, nós vamos mostrar isso na prática no nosso simulador. O simulador que nós vamos utilizar é um simulador aqui do PET Colorado, tá, da Universidade do Colorado. Tem várias simulações de vários assuntos, tá, mas o nosso foco aqui, ó, peguei a parte de física, vai ser em eletricidade, tá. Há alguns de conteúdos de ensino médio, vários simuladores e a gente vai deixar o link aí disponível para você na descrição. Tudo de forma 100% gratuito. O simulador que nós vamos utilizar aqui é o simulador que fala sobre capacitores, esse aqui, ó, Laboratório do Capacitor Básico. Então, nós vamos abrir aí, tá, ele. Então, tudo gratuito, bem, bem tranquilo, é tudo online, grande maioria dos simuladores são online, você não precisa baixar nada, tá. E aqui a gente vê que ele tem um valor de capacitância, né. Então, como é que a gente vai utilizar esse simulador para verificar a nossa experiência de aprendizagem? Nós vamos primeiro, né, tá aqui conectado o capacitor com essa pilha, nós vamos carregar o nosso capacitor, carregamos o nosso capacitor, vamos desconectar ele aqui. Vemos aqui que temos uma placa positiva e uma placa negativa, né. Então, nós podemos mostrar aqui o campo elétrico, sai do positivo e vem para o negativo, como nós falamos aí na parte teórica. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai modificar essas dimensões, tá. A gente falou que quanto maior fosse essa área, maior seria a capacitância do meu capacitor. Então, aqui a gente está com a área de 200 milímetros quadrados, nós vamos aumentar essa área e aumentando essa área, nós verificamos o aumento da capacitância, ó. Capacitância antes era um valor de 0.30 pico faraday, tá, que é a mesma coisa que 0.30 vezes 10 pico é 10 a menos 12, tá, faraday. E aí, na medida que a gente aumentou, a capacitância aumentou também. A distância de separação entre as placas é 6 milímetros, tá. Então, a gente pode verificar que a gente viu, né. A área é diretamente proporcional à capacitância, ou seja, quanto maior for a área, maior a capacitância. Quanto menor for a área, menor a capacitância. Vamos verificar agora a distância, tá. Quanto maior for a distância, olha o que acontece com a capacitância, menor é a capacitância. Então, a capacitância e a distância são inversamente proporcionais. E quanto menor for essa distância, ou seja, quanto mais próximas as placas forem, maior será a nossa capacitância. Bom, agora que nós já vimos no simulador como é que funciona esse processo, nós podemos julgar as alternativas como verdadeira ou falsa, né. Então, vamos para a primeira. A energia depende do campo magnético. Não, pessoal, não é do campo magnético. A energia de um capacitor, ela depende de quê? Do campo elétrico, tá. Então, essa alternativa 1, ela é falsa, tá. A alternativa 2, né, ele informa aí que a capacitância é diretamente proporcional à constante de elétrica, ou seja, ao épsilon. Verdadeiro, ou seja, essa capacitância é diretamente proporcional ao épsilon. Então, verdadeiro. E aí, como são dois capacitores na questão, ele diz o seguinte. Se épsilon 1 for menor do que épsilon 2, então, capacitância de 1 é menor do que a capacitância de 2. Claro, né, se a capacitância é diretamente proporcional ao épsilon, Quem tiver o menor épsilon, considerando que a área e a distância são iguais, significa dizer que menor épsilon, menor capacitância, maior épsilon, maior capacitância. Então, essa alternativa aqui também é a verdadeira. Que legal que você acabou de assistir a nossa resolução sobre a questão de capacitores, que caiu no Enado em 2017. Espero que esse conteúdo esteja te ajudando de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e deixar um comentário aqui embaixo se a gente te ajudou de alguma forma ou se ficou alguma dúvida sobre a resolução que nós teremos imenso prazer em te responder. Até a próxima resolução de questão e se liga nessa sequência de série de vídeos de resoluções de questões do curso de Engenharia Elétrica da prova do Enado.